Deus cubra todos os que pensam Deus cubra de vez a todos vocês a sua vida de vocês e eu fico muito feliz de estar recebendo hoje aqui junto com vocês Moacifra, meu colega da Comissão de Comunicações meu colega que me ajudou muito, inclusive na criação do Estado de Tocatista obrigada